Abertura Imagens ao vivo do Panasonic Stereo Suíta, pra você ligado com a gente, jovem Osaka. Vamos ter campo pesado hoje. Meu nome é Gustavo Villani e eu tô aqui com o Caio Ribeiro pra comentar cada lance pra vocês. A pré-temporada foi boa pros times. Hoje eles disputam a final. É RB Leipzig e Real Madrid. A campanha dos dois times foi muito boa, Villani. Mas é claro que só um pode ser campeão. E um troféu já na pré-temporada é sempre bom pra dar moral pra equipe. E pra dar aquele impulso positivo pra temporada que vai começar. Mexe na bola, começou. Copa Inventational, edição asiática. É dia de final. Kevin Campbell. Weghorst. Vai conduzindo a bola. Pode levantar da área. Leimler. Chega bem, só na bola. Adams. 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 Weghorst. Leimler. Olha só pra fazer. Pegou o goleiro. Que defesa espetacular cara a cara. Foi bem demais o goleirão. Cresceu pra cima do adversário. Escanteio. Escanteio batido. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Todos os olhos voltados pra ele. Que faz espetacular Gaio. Ele tá metendo muita bola na rede, Vilani. Foram quatro gols só nas últimas três partidas. É bom a zaga adversária ter vindo preparada. Tocam com calma. Não tem outro jeito. É pra achar espaço na marcação. Niconcu. Niconcu. Bola roubada pelo Kroos. Militão. Bola para o Hazard. É pra passar a frente. Pega o goleiro no mergulho. Cresceu. Cross. Escanteio batido. Chega o goleiro. Tira de soco o escanteio. Casemiro. Levantou. Boa visão do jogo. Dá um soco na bola. Tira dali. Gerrard Moreno. Weghorst. Niconcu. Vai descendo o RB Leipzig pro ataque. Marcelo Sarati. Dá pra alçar a bola na área. Weghorst. O RB Leipzig gira a bola. Tenta espaçar a defesa. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. Posse de bola do RB Leipzig. Gerrard Moreno. O RB Leipzig. 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 Gerrard Moreno. Preciso. O RB Leipzig. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Bernardo Silva. Pelo alto. Dá pro Bernardo. Bernardo avança com a bola. Eles pendeiam. Trabalham de bem pé. Intercepta e mata o ataque. Marcelo Sarati. Gerrard Moreno. Toque pro Weghorst. Likunku. Pra mandar pro gol. Defendeu. Sobrou o rebote. Kevin Campbell. Bola pro Gerrard Moreno. Bandou. Na boca do gol. Parecia uma boa oportunidade de ataque. Não deu em nada. Retomam a posse. Gerrard Moreno. Campbell. Deu boa bola. Bola boa. Olha o gol. Gol. Do Real Madrid. Aperta o placar do jogo. É duro enfrentar o Real atrás no placar. É um time muito forte. O RB Leipzig vem controlando o jogo desde o início. Mas falta eficiência. Eles estão atrás no placar porque não conseguem criar nem levar perigo à meta adversária. Campbell. Tempo estourando. O árbitro pede mais um minuto pra bola rolar. Já avança pro campo inimigo. Se antecipa Casemiro. Ele corta o passe. O árbitro apita. Pede a bola. 1 a 0. Placar tá magro até aqui. Intervalo de jogo. Primeiro tempo magro até aqui, Caio. Será que tem gols pra segunda etapa? Tomara que sim. O jogo tá bom. Mas pode ficar ainda melhor com mais. Segundo tempo. Bola rolando. Vamos nessa. Copa Invitational. Kulibaly. Odrio Sola. Tira. Sem falta. Vai empatar. Atenção. Dá um tapa na bola. Por cima é escanteio. Cobrou na área. Passe. Vai pra fora na tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe, Vilani. Belo cabeceio. Caio, viadei nessa aí. Casemiro. A notícia de hoje é que o espanhol Carvajal foi pro Barcelona. Achei uma boa contratação, Vilani. Militão. Bernardo Silva. Bola recuperada pelo RB Leipzig. Zuma. Kevin Campbell. Tô vendo movimentação ali na linha lateral. Vai ter mudança, Caio. Tá só esperando autorização pra poder entrar. Vamos ver quem sai. O RB Leipzig retoma a posse da bola. Kevin Campbell. Kevin Campbell. Leipzig. Leipzig. Nikunku. Kevin Campbell. Entra bem, desarma Hazard, carrega, vai descendo Defesa segura, sem rebote Entregou a paçoca no lance Bernardo Silva Recebeu a bola enfiada Pegou, tem rebote Odega Perdeu, bola roubada O passe para na marcação Koulibaly Karim Benzema Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe Zuma Villurban Kevin Campbell Militão A marcação estava ligada, esperta corta o passe Koulibaly O RB Leipzig tem arremesso O RB Leipzig tem arremesso E vem substituição nas duas equipes, os dois lados mexem O RB Leipzig tem arremesso O RB Leipzig tem arremesso Está preciso hoje, não erra nada O RB Leipzig tem um tiro O RB Leipzig tem arremesso E o RB Leipzig tem arremesso O RB Leipzig tem um gol No RB Leipzig tem arremesso Eles buscam um buraco na defesa Subiu a bandeira Impedimento marcado Por muito pouco Movimentação na beira do campo Vem substituição por aí Odegaio Casemiro Olha só Mais um passe certo Girando a bola de um lado para o outro De pé em pé Exatamente, está dando gosto de ver Defesa tranquila Aparece a defesa O lance era perigoso Adams Puxando o ataque da tentativa Do empate no finalzinho do jogo Pode cruzar, tem espaço Odegaio Odegaio Eden Hazard Benzebá Odegaio recebe Vem de Vem de A Pita o árbitro Tem grito de é Campeão da pré-temporada Para começar bem Para começar com o pé direito Odegaio Ganhar é sempre bom Até para dar confiança Para o grupo E num torneio desses De pré-temporada Pode também ser a prova De uma boa preparação Só o resto da temporada Vai mostrar Mas eles já começam Com o pé direito Cheios de confiança E o torcedor Já começa o ano animado Essa é a caminhada do pódio Daqui a pouquinho A rapaziada Vai levantar O troféu Da pré-temporada E a torcida Já pode começar A sonhar Com essa cena Se repetindo Ao final da temporada Esse título Indica que o clube Está no caminho certo E dá ainda mais Confiança Para os jogadores O time já começou Mostrando o serviço Levou o torneio a sério E comemora Essa taça Com justiça Mexe na bola Começou Copa Invitational Edição asiática É dia Live air O tempo já começou Feito a ser Moçando o serviço É dia